A Jair Avonran que mais uma vez vem, né, pra nos trazer detalhes. Ô Jair, você tá hoje especializada em tortada de lata, hein? Quase que, né, uma conhecedora de conselho de moto, agora vai falar de caminhão. Você viu o estado que ficou, quer dizer, sumiu, né? Ela foi completamente desintegrada, a boleia dessa jamanta em Avaré? Pois é, eu fiquei até revendo ali, né, várias vezes esse vídeo pra entender o que aconteceu, pra ver se eu encontrava ali a cabine desse caminhão, mas não consegui ver nas imagens não, Rodrigo. Esse acidente foi então em Avaré, o caminhão aí, ó, perdeu o controle e acabou subindo em cima de uma calçada ali na Avenida Gilberto Figueiras, no bairro Carolina da Boa Vista. E, olha só, é isso que o pessoal falou por lá, viu, informações que chegaram pra gente, é de que a cabine abriu e aí acabou causando esse acidente. Felizmente, o motorista saiu ileso aí e a rua aí, né, não precisou ser interditada não, mas deve ter sido um susto de qualquer maneira, felizmente não atingiu nem o muro ali da casa, isso eu consegui perceber pelas imagens também, fiquei analisando ali, olhando cuidadosamente, mas não encostou, não chegou a danificar o muro da casa não, mas impressionante, né? Eu não sei realmente dizer o que aconteceu com a cabine desse caminhão não, Rodrigo. Desfarelou, se desintegrou agora pela manhã e percebendo que ele ali nada poderia fazer, meio que apontou, né, o prumo da jamanta pro lado das casas, ciente da cacetada, de que ia, né, proporcionar estragos, mas não tem ninguém, não tem carro e esse caminhão desembestado tá, vai parar lá na grota dessa pirambeira, eu vou jogar ele pra lá, esterçou o guidão, abriu a porta, pimba, pulou.